Tá começando ou quer começar na papelaria personalizada de festa e tá meio perdida? Vem cá que esse vídeo é pra você! Oi, C-lover! Eu sou a Lea Pastore do canal A Bendita aqui no YouTube e também do time de designers da Cidade Brasil. Eu trabalho com papelaria de festa há mais de 10 anos e nesse vídeo eu trouxe um checklist pra te ajudar a destravar na hora de criar e vender os seus produtos de papelaria. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal da CIL, já clica pra se inscrever, ativa aí o sininho pra receber as novidades, curta esse vídeo e compartilhe com aquela seu lover que também vai maratonar esse conteúdo. Vender algo personalizado implica em ter que criar algo do zero, novo, ou pelo menos recriar alguns detalhes toda vez que uma venda é feita, né? Ao mesmo tempo que isso é uma delícia, estimula a nossa criatividade, tira o nosso trabalho ali da mesmice, também pode ser bem desafiador se você não tem um plano, um método, um processo que vai desde a venda até a entrega desse produto. Por isso, nós preparamos esse aulão sobre o processo de venda e produção de uma festa personalizada. Antes de vender, vamos falar sobre produtos, sobre o que vender. Alguns itens são básicos, essenciais, queridinhos na papelaria personalizada. O topo de bolo, ele sempre existiu nas festas, mas de uns anos pra cá, ele se popularizou muito. Hoje em dia, é mais fácil você encontrar uma festa sem caixinhas, mas com topo de bolo, do que o contrário. Inclusive, algumas papeleiras de festa optam por vender apenas o topo de bolo, ao invés de oferecer um catálogo completo com vários itens diferentes. Eu amo que o topo de bolo é democrático, ele se encaixa em qualquer tema e tem pra todos os gostos, todos os bolsos. Tudo vai depender da técnica, dos materiais e dos acabamentos usados. Nesse caso, a máquina de corte silhuete com certeza vai ser a sua maior aliada, porque com ela você vai fazer com agilidade cortes especiais, com detalhes, com diferentes tamanhos, com diferentes materiais. Tudo isso pra compor o seu topo de bolo perfeito. E como os topos não costumam ser muito grandes, o modelo Portrait de Patro, por exemplo, é uma ótima comida. Os centros de mesa fazem parte das festas desde sempre e seguem em alta. É a solução pra decorar as mesas dos convidados com o tema da festa e existem vários modelos que podem ser feitos de papel com sua silhuete. Eles podem ser só decorativos, o que já é muito legal, mas também podem ser mais úteis. Podem servir como porta guardanapos ou guardar guloseimas como doces salgados pra ali mimar os convidados. Como os centros de mesa tendem a ser grandes pra destacar na mesa, o modelo silhuete ideal aqui já é a Camel 5, que faz cortes maiores que uma Portrait. Painéis decorados também seguem em alta e com uma silhuete a gente pode fazer tanto os enfeites menores pra serem adicionados aos painéis enormes de um buffet, por exemplo, quanto painéis inteiros feitos de papel. No Summit da Sil Brasil, por exemplo, tinha uma parede inteira forrada de corações brancos feitos em low quality. Lindo demais! Os convites seguem na lista dos queridinhos das festas personalizadas e mesmo que os convites digitais sejam super práticos e úteis pra lembrar os convidados que o evento tá chegando, a experiência de receber um convite físico é incomparável e ainda tem muita gente que valoriza isso. Inclusive, lembre a sua cliente disso, da importância da experiência, é ela que vai tornar a festa única, personalizada em cada detalhe. O convite é uma anunciação do que vem por aí, ele não conta só o dia e o local, mas ele conta uma história. E a experiência do convite não tá só na arte, tá? No papel usado, no formato, são os elementos que têm o poder de transportar o convidado pra festa. Detalhes como a mescla de diferentes tipos de papéis combinando com o tema, como um papel fotográfico da Mimo, lindíssimo, com uma faixa em papel perolado Colourpop Luminous. Detalhes em foil, relevos feitos com a Silhouette Curio 2, carimbos, laços encantadores, apliques em camadas com fita banana. Aí, para os convites, não tem silhuete melhor do que a Curio 2, porque além dela cortar, ela também entrega acabamentos super especiais, exclusivos, que vão elevar o nível dos seus convites. E, claro, nas famosas caixinhas que a gente consegue fazer em qualquer uma das três Silhouette. Aqui, as opções de formatos, estilos e materiais são infinitas. Você pode optar por embalagens com um estilo mais minimalista, com artes delicadas, cores neutras e caixas menos complexas. Ou embalagens de luxo, com muito laço, chatom, brilho, fita, pedraria e tudo mais. As peças de acetato também tem um destaque especial. Normalmente, são peças mais trabalhadas, com muito glitter, camadas e detalhes. Esses são só três exemplos de estilos muito populares atualmente, mas nada te impede de criar o seu próprio estilo. Quem sabe fazer as suas próprias peças minimalistas com acetato e uma ação. Um adendo aqui, você não precisa produzir todos os produtos de festa possíveis. Como eu disse, tem papeleira que faz só topo de bolo, por exemplo. Mas uma boa estratégia para você vender mais é se aliar a outros profissionais, fazer parcerias para oferecer mais produtos. Ao invés da sua cliente ter que pesquisar quatro fornecedores diferentes para docinho, duitê, decoração e papelaria, você pode se aliar a esses profissionais para oferecer um super combo com tudo. Aí, com tantas opções, quantidades, personalizações, a hora de vender esses produtos pode ser meio desafiadora, né? Até porque, para a sua cliente, a compra pode ser meio confusa também. Para mim, o que sempre funcionou, e eu te aconselho a fazer, é primeiro ter um catálogo, ao invés de ficar à disposição para fazer qualquer peça que a cliente pedir. E vender kits, ao invés de peças avulsas. Por exemplo, um kit festa com 100 itens, que você vai escolher as quantidades e os modelos das caixas. Então, no seu kit vai ter 20 caixas milk, 20 caixas de acetato, 20 caixas maleta, 20 tubolatas e 20 caixas para chocolate. Você pode separar esses kits por quantidades. Então, um kit com 40 peças, outro com 100 e uma terceira opção com 150 peças, por exemplo. E também por estilo de caixa. Então, um kit festa com 150 caixas básicas. Outro kit só com caixas mais trabalhadas de acetato. E um terceiro kit só com caixas de luxo. Esses kits fechados são muito interessantes para cliente que ainda não conhecem muito bem as embalagens e podem ter muita dificuldade na hora de escolher. E para completar, além desses kits fechados, você também pode vender pacotes menores por modelos. Então, um pacote com 20 caixas milk básicas, personalizadas, mas todas iguais, do mesmo modelo. Outro pacote com 20 caixas duplas de acetato. Pacotes com 20 tubolatas. Diferente dos kits completos, esses pacotes são uma ótima opção para atender aquela cliente que já sabe o que quer, já conhece as embalagens ou só deseja comprar uma quantidade menor de peças. Ter kits completos e pacotes separados por modelo são ótimas opções para montar o seu catálogo apaixonante. E ter um catálogo é essencial para agilizar o processo de venda. A gente pode e deve conversar com a cliente para ajudar a fechar o pedido, mas as opções não podem ser assim muito vastas. Não pode ficar muito aberta. Então, a sua cliente precisa saber com clareza quais são exatamente os produtos que você vende e qual é a faixa de preço deles. E ter organizado o preço de cada produto é essencial. Sem um catálogo, talvez até você se perca um pouco com tantas opções e aí precise ficar recalculando os preços a cada orçamento novo. E eu nem preciso dizer o quanto é imprescindível saber precificar direito os seus produtos, né? Quando a gente tem clareza do que faz, quanto custa o material e principalmente quanto custa o nosso trabalho, fica fácil escolher o que faz sentido para vender, quem é o nosso público. Fica fácil recusar um pedido daquela cliente que pergunta, se eu tirar o material, você faz mais barato? Fica fácil demitir aquela cliente que desvaloriza o seu trabalho. E eu digo assim, demitir não por soberba, mas por entender que aquele pedido não faz sentido, é abusivo, que você vai pagar para trabalhar praticamente. Bom, o cliente já escolheu, já comprou o seu Kit Festa personalizado com 100 peças e agora? Quando a gente vende um produto, na verdade, nós estamos vendendo a solução de um problema. Ninguém compra uma embalagem personalizada porque sonha em receber um pedaço de papel dobrado com um laço bem bonito em cima. Os nossos produtos, eles não têm um fim em si mesmos, eles são ferramentas para solucionar um problema. O problema da cliente que quer estender a experiência da festa dela, ela quer que o convidado leve para casa uma lembrança, um pedacinho daquele momento. Ou seja, a melhor empresa de papelaria para sua cliente é aquela que soluciona os problemas dela da forma mais perfeita e completa possível. E aí, para a minha empresa ser essa solução, eu preciso dominar duas coisinhas. Primeiro, o assunto, né? Se eu não entender de festa, não estiver ligada nas novidades, nos melhores fornecedores, não conhecer a fundo o mercado de festas, fica difícil propor soluções. E segundo, eu preciso saber exatamente qual é o problema que a cliente precisa resolver. Eu preciso conversar com ela, entender os desejos, alinhar as ideias. Uma ferramenta muito útil e muito usada para isso é o briefing, que nada mais é do que um documento com perguntas pontuais sobre a festa para a sua cliente responder. Perguntas básicas como o nome do aniversariante, quantos anos ele vai completar, a data e o endereço da festa, se tiver convite. Saber a quantidade de convidados também é importante para que você possa auxiliar, se for necessário, na escolha da quantidade de festas, por exemplo. Um briefing bem feito vai te ajudar não só a saber o que a cliente quer, mas também a lembrar de detalhes que às vezes nem ela pensou ainda. E aí você pode ajudar com o seu conhecimento e aproveitar a oportunidade para oferecer mais soluções, mais produtos do seu catálogo que ela ainda não conhecia, nem considerava comprar. No briefing você também precisa perguntar qual é o tema da festa, porque é dessa informação que aí tudo começa a tomar forma. Saber o tema de uma festa não é sobre entender se é uma festa do Mickey ou do Ursinho Aviador. O tema vai te contar um pouco mais sobre o que a sua cliente espera. Aqui você também pode ter um desafio, porque em muitos casos nem a cliente ainda sabe muito bem o que ela quer. Mas é a hora também de você mostrar todo o seu profissionalismo e mostrar ideias, oferecer soluções. O seu conhecimento vale ouro nessa hora. Uma vez uma cliente me pediu uma festa com o tema Flamingo, rosa e dourado, para a filha dela de 7 anos. Lindo! O tema estava super em alta na época, era o sonho da mãe, mas a criança não estava gostando muito. Ela queria uma festa mais colorida, com bastante rosa e o Flamingo não estava deixando ela muito feliz. Aí conversando com a mãe, eu sugeri o tema Pool Party, festa na piscina. A festa seria em janeiro, bem no verãozão, então por que não uma festa bem colorida? Ficou muito rosa o Flamingo em alguns detalhes, mas a criança, como sempre, da festa. Foi a solução. Para personalizar, eu usei o meu kit de clipartes com ilustração de tema Pool Party e a festa foi em um sítio, com todas as amigas da criança brincando muito nas suas belas boias de Flamingo. Ou seja, teve Flamingo, teve rosa e principalmente teve mamãe e aniversariante felizes. Muitas vezes a sua cliente precisa da sua visão de fora e do seu conhecimento para conseguir alinhar ali as ideias. No seu briefing, peça também referências do que a sua cliente gosta, o que ela espera receber. Aqui é muito importante deixar claro que você não pode copiar o trabalho de outro profissional, certo? Mas ser referências do que ela gosta, conhecer melhor a sua cliente, vai te ajudar bastante a ser assertiva ali na hora da criação. Outra informação importantíssima que você precisa obter com o briefing é a paleta de cores. Para garantir que a festa tenha uma identidade e tudo combine de forma harmônica, é essencial que você e a sua cliente escolham quais serão as cores predominantes do evento. Imagina comigo a festa da sua cliente Helena, com tema circo, sem uma paleta de cor definida. Você, que é responsável pela papelaria, escolhe fazer caixas lindíssimas em tons de vermelho e dourado, bem chique. Já o fornecedor das necessárias personalizadas, que vão ser as lembrancinhas da festa, decide fazer tudo em tons de rosa e dourado. Por mais lindo que tudo fique separado quando juntar na festa, vai parecer assim um Frankenstein. Vai ser como se a festa fosse montada com um monte de resto de outras festas. Uma paleta de cores pode ter quantas cores você quiser, mas quanto menos cores, mais fácil de garantir a unidade de todas as peças. Eu gosto de trabalhar com uma ou duas cores principais e mais umas três cores secundárias. Existem sites onde você pode criar paletas de cores do zero, mas você também pode pesquisar paletas já prontas, com combinações que façam sentido para tema da sua festa. A sensação de desordem visual que acontece em uma festa sem paleta de cor definida também acontece quando a festa não tem ilustrações padronizadas. Mesmo que todos os fornecedores usem kits de ilustrações com o mesmo tema, circo, se não forem os mesmos desenhos na hora de juntar tudo na festa, acaba virando uma bagunça visual. Então pergunte no seu briefing se a cliente já tem algum kit de ilustrações que ela deseja usar e até explique sobre a importância disso, às vezes ela não sabe. E também dá a importância dela repassar para todos os fornecedores as informações que forem alinhadas para que todos entreguem peças com a mesma identidade visual da festa. Venda feita, briefing alinhado, inclusive com o briefing você percebeu que a sua cliente ainda não tinha um pouco de bolo nem os convites e aí ofereceu e fez a venda. Com tudo alinhado, chega a hora da criação e da produção do pedido. E aqui você tem duas opções. A sua cliente pode ter comprado um kit com o tema de festa que você já fez. Se você está começando, fica um pouco mais difícil, né? Mas se esse for o caso, essa é a hora de personalizar apenas alguns detalhes da arte que já está pronta. Adicionar o nome do aniversariante, trocar alguns detalhes para alinhar a paleta de cores, algumas alterações que a cliente pediu e aí então partir para a produção. Já se a cliente pediu um tema novo, essa é a hora de criar, a minha hora preferida. O primeiro passo é fazer uma pesquisa profunda sobre o tema da festa, sempre levando em consideração as informações específicas que a cliente te passou no briefing, sobre cores, referências, detalhes. Eu gosto muito de pesquisar no Pinterest, mas eu pesquiso sobre o tema, não necessariamente o tema aplicado em uma festa. Por exemplo, a festa é com o tema boneca. Ao invés de pesquisar festa de boneca, eu pesquiso embalagem de boneca, desenho de boneca, comercial de boneca, tudo que gira em torno do tema, mas que não é a festa pronta com ideias já mastigadas que podem limitar a minha criatividade nessa hora. E um segundo momento, aí vale a pena pesquisar especificamente sobre festa de boneca, justamente para encontrar o que o mercado está fazendo de festa nesse tema. E aí você também tem duas opções, aproveitar as dicas e referências e aí criar algo no mesmo estilo, seguindo o que todo mundo está fazendo, usar moldes parecidos, os mesmos clipartes, ou escolher fazer justamente o contrário, o que ninguém fez ainda para se destacar. Eu, particularmente, prefiro esse caminho. Pesquisa feita, é hora do brainstorm, juntar todas as ideias, pensar, desenhar, testar, e depois filtrar o que faz sentido, e então iniciar a criação do projeto. O projeto é um protótipo das suas ideias, uma prova que você vai enviar para a sua cliente, para ela dar o ok. Só depois do ok, que a gente inicia a produção. E essa é a hora de você colher os frutos, o resultado de um briefing bem feito. Se você tiver feito tudo certinho até aqui, se você tiver conseguido todas as informações necessárias para a criação, e respeitou cada detalhe, o ok da cliente vem assim, redondinho, bonitinho, sem alteração. E ainda vem com um ai que lindo, que a gente ama tanto ouvir. A hora da produção pode ser a hora mais amada, mas também a mais temida entre as papeleiras. Isso porque, por mais gostoso que seja, nesse caso existe um prazo para a entrega acontecer. Se a produção atrasar, por exemplo, você passa a perder dinheiro, porque o preço do seu produto deve ser calculado de acordo com o tempo da sua produção. Certo? E pior, se a produção atrasar, você corre o risco de não entregar a festa a tempo. E esse é o maior pecado que uma papeleira pode cometer na Terra. Festa tem prazo fechado, tem dia e hora para acontecer. Se o seu produto chega depois da festa, ele perde completamente o sentido. É uma tragédia de verdade. Por isso, a organização é essencial para a papeleira de festa. Tenha a sua agenda sempre organizada, com os prazos alinhados, inclusive para saber quando for melhor não pegar uma festa. Eu sei que dói na alma recusar um pedido, mas às vezes é melhor isso do que aceitar, não entregar, e aí acabar queimando a sua reputação. E a gente sabe que em tempos de internet, construir uma reputação leva muito tempo, mas para destruir, é assim. Calcule para que os seus produtos estejam nas mãos da sua cliente até, no máximo, duas semanas antes do evento. E na hora de calcular o prazo de entrega, coloca uns dois dias a mais, só por precaução. Aliás, na hora de passar os prazos para a sua cliente, coloca aí uma gordurinha, uns diazinhos a mais. Desse jeito, se algo atrasar, o seu cliente nem precisa saber. E se nada atrasar, ela ainda vai ser surpreendida com a sua entrega mais rápida que esperar. Organização é fundamental. E não só a sua, mas a da sua cliente também. Porque para todos os prazos se encaixarem perfeitamente antes da festa, a sua cliente precisa te contratar a tempo, né? Isso também pode ser um grande desafio para as papeleiras de festa. Muitas vezes, os clientes nem sabem da necessidade de toda essa antecipação, ou até sabem, mas aí se enrolam com a organização da festa, com outros fornecedores. Por isso, ajude a sua cliente, ou possível cliente, a se organizar e ter consciência desses prazos. Você pode postar nas suas redes sociais informações sobre os prazos, mostrar como são os processos no seu ateliê, a importância de pedir com antecedência, eduque e ensine o seu cliente. Uma dica. Para as clientes que já fizeram festa com você, anote a data dos aniversários e se programe para entrar em contato com elas quando estiver chegando ali a hora de iniciar os trabalhos para a nova festa. Lembra que a gente oferece solução e não um produto? Ajudar a sua cliente a solucionar a falta de organização é valioso demais para ela e muito mais para você. Já que falamos de redes sociais, que é o melhor lugar para você divulgar o seu trabalho e encontrar pessoas interessadas no que você faz, não se esqueça de fotografar suas peças. Isso é muito comum de acontecer entre as papeleiras. A gente corre para entregar o pedido e aí esquece de fazer a foto. As fotos são essenciais para você atualizar o seu catálogo e postar nas redes sociais. Fotografe seus produtos como as grandes estrelas que eles são. A sua seguidora precisa olhar para a sua foto naquele mundo de coisa na internet e falar, ai que lindo. Outra forma de ter imagens lindas dos seus produtos é entrar em contato com a sua cliente depois da festa. Pergunte como foi e agradeça genuinamente a oportunidade e aí peça para ela enviar fotos, vídeos, o que ela puder do evento. Você pode dizer que amaria poder ver essas fotos e mostrar para outras pessoas o seu produto fazendo parte de um momento tão especial como a festa dela. Só não pode esquecer de pedir autorização para usar essas imagens depois, tá? E aí divulgue muito essas fotos. Não tem foto mais convincente que mais vende um produto do que a foto dele sendo usado. Ele cumprindo o seu papel, literalmente. E falando em papel, para encerrar, não se esqueça de divulgar a sua marca offline também. Hoje é tudo tão online que às vezes a gente esquece que existem outras formas de divulgação. Um exemplo super simples é colocar o seu contato impresso nas suas peças de um jeito discreto, mas tem que ter ali. Grandes empresas não fazem isso com seus produtos? Não tem em algum lugar a marca, logo, site? Então, façam o mesmo com o seu produto. Ele é tão valioso quanto. Você pode colocar o arroba da sua marca, alguma forma da pessoa que receber a sua caixinha e achar linda, poder te encontrar e comprar para a sua própria festa. Muita coisa, né? Eu sei. Mas esse vídeo é daqueles para você deixar aí salvo e revisitar vez ou outra quando precisar de uma ideia nova. Ou para reassistir quando tiver empacada em algum ponto da jornada da sua empresa de papelaria de festa. Se esse vídeo foi útil para você, promete que me conta nos comentários. E se tiver dúvidas ou sugestões, pode deixar também. Para agarrar uma sulete novinha, a sua maior aliada para um negócio de papelaria de festa, é só correr na loja da Sul Brasil. E para você seguir com a gente nesses aulões de festa, eu vou deixar esse meu vídeo aqui para você assistir sobre Scrapfest e como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Agora, se você quiser uma sugestão com mais emoção, eu tenho esse aqui, um vídeo polêmico sobre o fim do mercado de festa personalizada. Corre lá para assistir e depois me conta o que você achou, tá? Beijos e até o próximo vídeo.